Tá, eu tô aqui com a minha mãe agora, porque ela vai tentar adivinhar o nome dos personagens de One Piece que vocês mandaram pra mim no Twitter. Então, velho, pode ter um monte de Pokémon aleatório, um monte de pessoal aleatório, tipo um Pokémon, porque eu vou gravar um vídeo igual esse aqui, só que pro canal secundário, com Pokémons. Quem quiser ver depois de ela entrando, adivinhar o nome de Pokémon, vai lá. Ó, One Piece é o tema praticamente principal do meu canal principal. E eu pedi pra galera mandar fotos aqui no Twitter de personagens. Esse daqui, ó, agora, quem quer dizer aí? Ó, uma dica, é o protagonista de One Piece. É o Luffy, esse aí, esse aí é o Luffy. Esse aí é, ah, que bom que você soube isso aí, né? Porque se você não soubesse o protagonista, ó. Mas acho que eu só sei ele. Esse aqui, ó, é o meu personagem favorito. A minha, a minha skinzinha dos jogos é inspirado nesse personagem aqui. O chapéuzinho dele, o mesmo chapéu que eu uso, só que o meu chapéuzinho no jogo é preto, né? O dele é laranja, mas ele tem o chapéu pretão aí. Vou dar uma dica, ele é o irmão do Luffy. Vou dar outra dica, ó. O nome dele, no jogo de cartas, tem o nome dele. Ou tem, existe um combo que tem o nome dele. Jogo de cartas? É, não é um combo, né? Tipo, é uma carta, tem o nome dele. Não é nada de paus, copas, nada disso. Não, sabe qual que é o nome dele? Ah, Ace. Ace? É. O que que tem a ver com cartas? É, o nome de copas, se eu não me engano em inglês, é Ace. Ó, esse aqui é o que eu mais queria que mandassem. Obrigado ao Jesus Gamer que manda isso aí, porque eu tava realmente querendo mandar isso aqui. Chuta, qual que é o poder e o nome dele? Ó, o poder. O poder deve ser a força. Ah, você acha que é a força dele ou não? Mas, tipo, ó, no One Piece existem várias frutas que dão alguns poderes. Frutas que fazem virar fogo, fruta que te vai virar um dinossauro, fruta que transforma o seu corpo em borracha. Qual que você acha que é o poder dele? O que que você acha que ele faz? Fogo. Você acha que ele faz fogo? É, eu acho que ele deve... Não sei, ele tem cara de gigantão. Não, ele é gigantão. Ele tem, tipo, uns 8 metros de altura. Ele pode virar uma bola de fogo? Não, ele não pode virar uma bola de fogo. Vamos dar uma dica, ele faz uma bola de fogo. Ele faz? Ele faz uma bola de fogo, mas ele não é... Ele não vira uma bola de fogo. O Ace vira uma bola de fogo. O Ace, ele tem poder de fogo. O Luffy tem poder de borracha. Esse tem poder de... E, tipo, olhando pra ele, o que que você acha que ele faz? Qual que você acha que é o nome dele? Não sei, eu só vejo um gigantão. Você não pensa o nome do... Ah, um viking. Você acha que ele é um viking? Tá, você tem mais de um nome dele. Fala, tipo, assim, a primeira coisa que ele faz a sua cabeça, o nome. Arthur. O nome dele é Kaido e o poder dele vira um dragão. Falei fogo. Dragão não é fogo. Ah, não, não tô toda errada. Dragão não é fogo. Não. Mas é que o Kodak que mandou. Qual que você acha que... O nome, você acha que o nome dela é lemon? Só tem uns lemões. Tá, mas o que que você acha que ela faz? Ah, alguma coisa com esse guarda-chuva deve... De fato, é alguma coisa com esse guarda-chuva, mas não é o poder do guarda-chuva, é o poder dela. Você acha que ela... Eu acho que pode ser algo tipo um campo magnético, assim. Um campo magnético? Ela pode transformar algo tipo um... Uma bola, assim. Sabe que nada encosta nela igual dos incríveis? Cara, sabe o que que ela faz isso? Ela consegue alterar o próprio peso. Ela pode, tipo, ela daí. Ela pode pesar, tipo, o peso de uma pena ou pode pesar, tipo, 16 toneladas. Que inveja. Aí o guarda... Não, ela continua com o mesmo corpo físico. Só que, tipo, o guarda-chuva dela serve pra ela subir, tipo, pesando aquele uma pena. E aí ela bota o peso de 30 toneladas. E ela, bum! Só cai, tá vendo? É esse o poder dela. Tá, esse aqui foi outro amigo meu que mandou. Foi o Plik. O que que você acha que esse aqui faz de o nome dele? Ele é uma caveira. Ele é uma caveira. Ele some. Ele fica invisível. Não, foi um bom chute, mas não. Ele se vira um fantasma? Ele pode... Pode se dizer que sim, pode se dizer que sim. Esse aí eu vou considerar que você acertou. Ele realmente pode ser considerado um fantasma. Chuta o nome dele, o poder se acertou. Ai, meu Deus. O nome dele é Brook e o poder dele, ele mexe com a alma dele. Tipo, ele faz a alma dele sair do corpo dele. Por isso que eu aceitei. É, ele até pela posição. Tá, tipo, eu aceitei o fantasma por causa da alma, né? Que alma, fantasma, beleza. Esse aqui outro amigo me mandou, o VA. Esse aqui, ó. Ele é um dos personagens mais fortes e mais famosos do anime. Eu vou dar uma dica sobre o nome dele. Tem alguma coisa a ver com a característica dele? Fetch. Fetch? O cara trincadão, cara. Ele é muito grande. Ele é, ele é muito grande. Mas aí não seria nada a ver com gigante. Não. Ó, ele tem o nome parecido com o de um pirata real. Agora eu vou esquecer, claro, todos os piratas. Inclusive, o do Piratas do Caribe. Ele tá no Piratas do Caribe, que eu tô falando. É o nome parecido. Não é o mesmo nome, mas é parecido. Não vou lembrar. E o poder dele? Você chuta que é o quê? Soco. Alguma coisa que saia da mão, assim. É, mais ou menos. Tipo assim, ó. O nome dele é Barba Branca. Barba Branca. Barba Branca. O pirata lá que eu tô falando é o Barba Negra, né? Que é dos Piratas do Caribe, cara. O poder dele... Ele nem tem barba. É um bigode. Quando ele bate no ar, ele meio que faz umas rachaduras que movem placas tectônicas. E com isso ele consegue fazer erupções, terremotos. É, que ele fizesse coisas assim. É, ele bate no ar e move a placa tectônica com isso. Então, eu acertei. Então, é, dá pra conseguir que você acertou. Isso aqui era o mais improvável de você acertar, inclusive. Esse aqui, ó. Esse aqui é engraçado. Esse aí é o avô do Luffy. Quem você... Tipo, qual você acha que é o nome dele? Ele é o Pop, aí. Pop. Qual que é o... Você acha que o nome dele é Pop? Você acha que o nome dele é Pop? Não, 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 não. Eu tô falando o poder dele. O nome dele não tem nada a ver com isso. Ah, agora é o poder? É, o poder é o nome. Invisibilidade. É, o nome dele você acha que é qual? Não sei. Ele não sabe. Ele não chuta nenhum... Manier. Manier? O nome dele é Garp. E o poder dele, ele só... Teoricamente é muito forte. Ele não apareceu muito no anime. Então, teoricamente, ele só é muito forte. Esse aqui é um dos pensagens favoritos de muita gente. Esse aqui, muita gente, gosta muito dele. Esse aí é o pensagens favoritos do Inei, inclusive. Inei, eu não sei. Gente, isso aqui é o que? Penas? São penas. Então, ele tem o poder de voar. Ele tem o poder de sobrepor. Não, ó. Vou dar uma dica. A pena dele entrega um pouco sobre o nome dele. O nome dele? Hã? Bird. Bird? Não, não. A pena dele é de Flamingo. Não é só tão Flamengo agora. Não, Flamengo parece o outro que tinha vermelho e preto aqui. Não sei. Esse, ó. Você não sabe? Ele é um duque. Ele usa a capa de Flamingo. Qual que você acha que é o nome dele? O que você acha que é? Você não sabe? Não. Don Flamingo é o nome dele. Don Flamingo? Don Flamingo. Muita imaginação. Mas agora chuta o poder dele se for que ele voa, né? Que ele tem o bagulho de pássaro. Sabe qual que é o poder dele? Não, nada. Só as águas. Ele mexe com fios. Ele consegue controlar fios com o corpo dele. Ele pode fazer uma jaula de fios que podem te rasgar. Tipo, arame farpado, entendeu? Ele pode fazer muita coisa. Ele pode controlar você quando você tem marionete. Ele pode fazer muita coisa. É bem bizarro, gente, que inventaram o poder pra esse cara. Ó, esse aqui. Esse aqui é um dos meus favoritos. Esse parece barba negra. Não, mas esse... O pior que existe pensar em barba negra em um piso. Mas não é ele. Ó, vou dar uma dica. Esse aqui, o poder dele não tem nada de extraordinário. Ele não tem nada, tipo... Tá, ele é extraordinário. Mas ele não tem nada de absurdo, assim, tipo... Que nem, ah, mover placas tectônicas, o corpo dele ser de fogo, não. Ele é bem pé no chão sobre isso. Então é a espada que ele carrega. Essa espada tem algum tipo de poder que ele... Que ele... Ele pode gerar algo com essa espada. O fogo não acredito de novo. Tá, ó. Então você acertou. Ele é o maior espadachim do mundo. O nome dele é... Não, o nome dele não posso falar. Mas ele é o maior espadachim do mundo. Ele realmente, essa espada dele, tem os poderes, tipo... Ele já cortou uma tsunami congelada com um corte com essa espada. Tipo, só... BUM! Aí cortou o tsunami inteiro congelado. Qual que você acha que é o nome dele? Vou dar uma dica. Lembra muito o Drácula. Lembra muito o Drácula. Drake? Existe pessoas chamando Drake, mas não é ele. O nome dele é Dráculi Mihawk. Ah, muito fácil. Esse aqui já entrega um pouco o jogo. Esse aqui já entrega um pouco o jogo. Anda pelas águas. Não, não. Não é andar sobre as águas. Presta atenção no que ele faz. Presta atenção no que acontece com ele. Ó. A bicicleta tem alguma coisa a ver. Ah, a bicicleta ele tá usando pra andar mais rápido. Ah, é? É bem fácil. Ele comanda os bichos do mar? Não, não, não. Ó, vou dar uma dica pra você. Esquece o mar. Nada, tipo, praticamente nenhum personagem de One Piece tem movimento com o mar. Tá, então ele anda sobre qualquer superfície. Ele voa. Presta bem atenção na imagem. Essa imagem que o cara escolheu já tá dando dica. Ah, é gelo. O poder dele é transformar em gelo como se fosse dos incríveis também. O poder dele é que nem o do... É aquele negócio do gelo mesmo que faz assim. Mais ou menos. O poder dele é gelo, mas o corpo dele é gelo. Tipo, ele concentra e forma o corpo dele em gelo. E qual que você acha que é o nome dele? O nome dele não tem como dar uma dica. Eu não sei explicar o nome dele. Chuta aí, só pra dar graça. Gelóteo. Gelóteo? Ah, o Kijo é o nome dele. Ó, essa aqui é fácil. Essa aqui é fácil também, ó. Fácil. Fácil pra vocês que vêm. Não, o poder dela. O nome dela não é fácil. O poder dela é fácil. Só se ela é em volta dela. Ah, ela tem contato com bonecos. Ela transforma os brinquedos em vivo. É. Em coisas vivas. Mas ela faz isso a partir de alguma coisa. E olha aí em volta dela. Dessa coisa é dica. Dessa bola. Dessa bola é um boneco. Ah, é o suco. É o quê? O suco, cara. Mas o suco é mágico. O suco, cara. Os poderes dos personagens de One Piece são os poderes deles. Não são de objetos. São deles. Tá, então esse relógio dela... Acabei de falar que não tem o meu com objetos. Então eu não sei o que tem a ver, mas ela não tem esse poder de fazer as coisas viver e ganhar alma. Mas já, o nome... Agora você tocou no pompom. O nome dela é Perona e o poder dela é fazer essas fantasminhas aí. Ah, porque pra mim isso não é fantasminha, né? Se fosse assim como fantasminha, eu tava feliz. Não, esse daqui é um fantasminha. Esse daqui é um boneco. Então, são... É dar alma a objetos... É que já tem outra fruta que faz isso. Já tem outra fruta que faz isso. Mas ela mexe um pouco com isso. É meio confuso. Esse aqui... O pior que essa imagem que o cara pegou não é muito boa. Porque não vai gostar muito dele. Mas já, eu vou dar uma dica. O nome dele é de um... De um réptil em inglês. E o poder dele... Mano, deixa eu pensar. O poder dele... Jacaré. Bom chute. Mas é inglês. Tá perto. Poder dele. Ó, o poder dele, cara, envolve alguma coisa do chão. Não exatamente... Ele vira um réptil? Não. Ele não vira um réptil. Mas ele pode... É um poder elemental. É um deslizar. Pode, ele pode deslizar. Mas, por exemplo, é um poder elemental e alguma coisa a ver com o solo. Alguma coisa no solo. Ah, ele quebra o solo, ele pode andar por baixo como se fosse um castorro, assim, essas coisas... Não, 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 tipo... O poder dele é elemental. Ele vira alguma coisa. Alguma coisa a ver com o solo. Pedra. Não. Outra dica. O nome dele, que você quase retou, que você falou ali, Gator. O nome dele é de Crocodile. O poder dele envolve uma coisa que você gosta muito. Ele vira... Cerveja? Não. O que cerveja tem a ver com o solo, cara? Eu sei lá. Cara, o poder dele vira areia. Você adora praia. Ah, sim, mas, cara, olha só. O que eu gosto muito do pensar em areia, eu gosto do mar. É o poder elemental, tem solo e você gosta muito. Cerveja? E tem na praia. Ó, tá. Esse cara aí, ó. Esse cara, o que você acha que ele faz? Cara de maluco, né? Ele é maluco, mas, tipo... É, tipo um coringa. Você já chutou o poder dele nesse vídeo. É, ele parece um coringa, assim. Ele é aquele cara que pensa nas coisas meio diabólicas, assim. O diabólicas que eu digo é o engraçadinho e o piadista. Não, não, ele não é piadista. Ele não é piadista. É... Ele tá mais pro lado do coringa que ele... Um palhaço, assim. Não, não, não. Não tem nada a ver. Ele é bem, bem raivoso. Ele tem muita raiva. Você já chutou o poder dele nesse vídeo. Só que você não sabe de que eu tô falando. Mas você já falou o poder que ele tem nesse vídeo. E aí, agora tem que saber o nome dele? É, chuta aí um poder e um nome. Tem a ver com o poder? Não, tem nada a ver. O nome e o poder não tem nada a ver. Ah, sei lá. É... O nome dele é Kid. Eu, o Estácio e o Capitão Kid. E agora, o poder dele... Ele é muito ruim e ele vira o nome de criança? É, é. É estranho. Mas tipo, tá. Aí, o que você acha que ele faz? O poder dele? Pensamentos ruins. Falar mal das pessoas. Cara, como que isso é um poder? Sei lá. Não sei. Um poder... Esse poder tem que ser... Tem que ser um poder? Sim, anime. Anime, é um anime. O que você acha que ele faz? Tipo, você não consegue identificar nada. Eu olhei pra ele? Tipo, a menor ideia. Ele... Sei lá, tira a memória das pessoas? Não. Sabe qual é o poder dele? Ah. Ele mexe com o magnetismo. Tipo, magneto. Claro que eu tinha falado do outro. É. É isso que eu tô te falando. Ó, agora vamos lá. Esse aqui é um dos meus favoritos. Nem tô enxergando isso. Mas tipo assim, ó. Esse aqui é um dos meus favoritos. Eu gosto muito desse personagem. Esse aqui eu duvido muito que você acerte o nome. Porque nem eu sei como te explicar uma dica pro nome dele. Ele transforma as coisas num furacão. Não, isso aí é o efeitozinho da imagem. Ó, vou dar uma dica. O poder dele tem a ver com doces. Doces? Doces. Sweet. Sweet. O nome dele. O nome dele é Katakuri. Você vai acertar o nome dele. Isso aí, pensa que é japonês. Então, doces japonês. Tem doces japonês que é amargo. Não, não, não. Mas não é sobre isso. Não é sobre o gosto do doce. É sobre, tipo, você não vai chutar um doce aqui do Brasil. Você não vai acertar. Ah, o nome é um doce. É. O poder dele, ele transforma as coisas e ele mesmo nesse doce. Ele consegue manipular, tipo, o doce ao redor dele. Eu não conheço doce japonês. Tá, então você não vai acertar, ó. O nome dele é Katakuri. E o poder dele é mexer com o Mochi. Que é um docezinho do Japão. Vamos botar outro aqui, então, pra você tentar chutar outro. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui é um dos favoritos de muita gente. Esse aqui, eu vou dar uma dica pra você. Ou do nome dele. O nome dele, você já ouviu alguma vez na sua vida por causa da sua faculdade. A faculdade de direito fala sobre balanceamento, alguma coisa assim. Balanceamento? É que, tipo, não é balanceamento. É, tipo, de leis. Alguma coisa que vem com leis. Direcionamento. Diretrizes? Não, tipo, o nome dele é em inglês. Começa com L. São três letras. Lawyer. Quase. Liar. Não, aí já é mentiroso. É, tipo... Você falou que foi em algum lei. Já falei. O nome dele é Law. Tipo, L-A-W. Qual que você acha que é o poder dele? Não, L-A-W. Então, Law. Ó, qual que é o poder dele? Que você acha? Com bastão também, não. Não, é uma espada. Essa é uma espada? É uma espada. É porque ele tá segurando com a banheira. O poder dele. O poder dele. Manipulação. Pode-se dizer que sim. Sabe qual que é o poder dele? Hum. Ele cria uma esfera azul. E tudo que tá dentro da esfera azul, ele consegue manipular. Ele consegue, por exemplo, se tiver dez pessoas na esfera azul. Ele consegue cortar todas as dez pessoas de ao meio. E juntar, tipo, cabeça de um com o braço de outro. E a pessoa continua viva. Consegue manipular tudo dentro da nossa área. É, você falou que era lei. Então, não deixa de ser. Pior que você tá certa. Realmente, impressionou. Você já dizia isso aí. Viu? Mas, enfim, rapaziada. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos desse aqui com ela. Vendo algum bagulho de algum anime. Sem covardia, hein, gente. É porque mandaram já aqui que nem eu saberia responder. É que eu peguei mais fácil. Mas, é isso aí. Comenta aí algum. Manda lá no meu Twitter, no meu Instagram. Sugestões de vídeo. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou.